Olha o Dezica, falou Marquinhos, coloca Fulcã e mostra a Rosinha sem a Rosinha. Como assim a Rosinha sem a Rosinha? Que que eu lanço aqui? Aqui no mid. Que 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 eu faço pai? Ah mano, tenta chorar. Olha o Dezica, eu tenho que tirar primeiro cara. Vamos família! Ai meu Deus, ufa. Caralho, o Kled é muito corajoso. Kled não, o Gnar. Não deu muito mal não, né? Nossa, nada bom mano. Vou comprar um negócio aqui. Marquinhos, me ajuda, eu tô gostando da minha melhor amiga, mas estou com medo de falar pra ela e ela só vazar de leves. O que que eu faço? E aí galera, o Becar quer falar pra amiga dele que ele gosta dela, né? Pra melhor amiga, né? Ó, o Dedec falou, não fala, só dá o Dali. Ah mano, eu acho que... Mano, paga de Nelson, mano. Chega nela assim, às vezes você estiver os dois de bobeiro, um olhando pro outro, você... Posso te dar um beijinho? Aí se rolar, o beijinho rolou. Se não rolar, você fala, pô, é brincadeira. Tá maluca essa maluca? Era brincadeira, pô. Tô gravando pro Tik Tok. Aí às vezes você... Aqui ó, o menino filmando ali, era brincadeira. Aí se der, você... Beleza. Aí se não der, você fala que era brincadeira, né? Mas assim, se você tiver intimidade com a pessoa, é claro, né? Porque ele falou que é a melhor amiga. Ah não, ele gosta um pouquinho. Aí, a Jenna não lutou? Desanima de mim! Off! Off! Desanima de mim! Off! Meu Deus! O cara desanimando de mim, galera! Na caruda! Nice, mano! Caralho! Eu falei que era o Graves da Redenção essa partida, velho. Eu falei. Método Spajano aqui deu Flash Shield, viu? Mecânicas aí que poucos ADC de Piozinho teria coragem, mano. Poucos. Flash Shield. Mas eu não sou... Eu não sou hater. Eu não sou odiando nada ou ofendendo alguém. É, isso é verdade. Isso é true, isso é true. Pra mim, se eu não gosto de alguma coisa, eu não vejo, eu não consumo. Foda-se, eu ignoro. Resumo isso. Agora tem um que não gosta e ele vai lá e... Não, não, não. Mas sabe o que eu sinto dessas pessoas? Eu sinto muito... Eu tenho o pior sentimento dessas pessoas. Porque eu tenho dó. Porque eu penso, sei lá, eu não gosto de brócolis. Agora imagina que eu, todos os dias, vou comer brócolis e vou ficar assim, ó. Nossa, que brócolis de lixo. Odeio esse brócolis. Nossa, que brócolis de lixo. Todo dia comendo brócolis. Qual o sentido, caralho? É isso que as pessoas fazem quando elas odeiam alguma coisa. Tem que ser muito idiota pra odiar alguma coisa. Sério. Também acho, velho. Tem que ser uma vaca pra ser hater, velho. Eu também acho, eu também acho. True da true, velho. Mas você não acha alguma coisa? Eu não dou conta. Eu não dou conta. Não dou conta. Você ignora e vai ver o que você gosta. Acabou. É, é isso aí. Mano, ele tá pontual, né? Ele tá acertando, né, Vian? Tá acontecendo. Tá, é dragão do vento, hein, mano. Então nós temos que dar mais prioridade pro arauto, mano. E torcer pro meu brother fazer uma história ali, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Toma essa evaporada, Juninho. Toma essa paulada, toma, toma. Mano, que saionzica, rapaziada. Tá maluco, velho. Galera, o que que o Marlin falou, mano? Deixa eu ler agora. Falou, olha lá, Marquinha abandonou o Marlin. O que mais que ele falou, mano? Falou que eu abandonei. Marlin está em prantes que você abandonou ele. Pô, galera, eu sou de todo mundo. Eu acho que esse que é o problema, mano. Mas, tipo assim, pra falar, se eu fosse pra dar um recado pro Marlin, seria o seguinte. Marlin, tô agora jogando com o Kaikan pra dar aquela luz no Guerreiro. Aquele ar, aquela saudade também que o Kaikan era meu duo antes de eu começar a streamar. Era meu duo desde 2016, né? Tô jogando duozinho com ele. E vou marcar um duozão com o Marlin aí, galera, no decorrer do mês, fechou? Galera! Meu Deus, aqui, ó! Aí é foda. Tá bom, mano. Pelo menos eu tirei. Marquinha, amor, minha namorada na Beatriz, liberar o anel? Não, pera aí, Emanuel. Você até rimou, né, mano? Pera aí, Emanuel. Emanuel, mas eu posso te passar uma dica, Emanuel. Se você quer liberar, ou se você quer que a sua amada libera o anel, tem uma dica infalível, Emanuel. Primeiro você vai liberar o seu anel. Aí é aquela troca, mano. Reciprocidade, entendeu? Um fazendo a parte do outro. Tá entendendo? Ah, para com isso, mano. Olha lá no top do Atatinho. É verdade. Olha lá, o Kaikan tá ligado já, não tá não, Kaikan? É, com certeza. É reciprocidade, mano. Aí, ó. Nada mais justo. Pode, pode, pode. Você já fez isso, Kaikan? Perguntando assim? Vem ali, mano. Aí o cara tá animado a andar, viu, mano? Ele não vai dar base. Ele vai do top pro bot andando. Eu vou telar ele. Eu vou telar ele, mano. E mandou maestria ainda de challenge, ó. Ele tá um bom live se pá. Vamos telar ele, mano. Do top pro bot, ó. Olha lá. É o Andas, ele mesmo. Tá rindo, né, vênis? Você sabe que é nóis, né? Aquele Gravão lá nunca mais, né, vênis? Nunca mais aquele Graves lá, mano. Pelo amor de Deus. Aproveita que ele tá ouvindo. Ai, ai, ai. Joga pra Karma, joga pra Karma, joga pra Karma, joga pra Karma, joga pra Karma. Ah, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Não tem dano, viado. Ah, mano. Olha a cura do Ayumi, velho. Tem que ter quarta cura, velho. Ah, que que é isso, galera? O Caicante diverte aí, velho. Que que é isso, mano? Tá porra. Mano, é quase sem alma, hein, mano. Na hora que pegar sem alma aqui, eu acho que nóis brilha, velho. Olha o bot. O Brunildo. Olha o Thor, o VanDyme. Bora o VanDyme. O foda aqui é zonbaron, tá ligado? É, por isso mesmo. Tem que matar ele. Vambora. Chegando devagarzinho, velho. Todo mundo é muito rápido, velho. Mano, olha isso. Isso aqui é um player do outro time, viu, galera? Um player dos que a gente tem que enfrentar. Esse aqui é um player só, viu? É um player. Bora, bota! Não, que que é isso aí, galera? Não, não, não. Aceita, não. Que que é isso, mano? É um player do outro time, mano. Vamos pagar. Você é louco. Mano, um player, velho. Meu Deus, velho. É um que a gente tem que enfrentar. Mano, era um player, velho. Tomou do time combos aí, mano. Esse cara tá mal forte, hein. Ai, mano. Era só meu ADC tá online, mano. Que que aconteceu, velho? O cara não quer voltar nunca, brother. Voltou! Caralho! Mano, eu reclamei e voltou. Caralho, mano. Renatinha... Quem sei, galera. Não aceito, não, mano. Não aceito isso aí, não, mano. Não aceito isso aí, não, viu? Não aceito isso aí, não, viu, galera? Quê? Marquinhos, tô gostando de uma mina e ela já falou que também tem interesse em mim. Mas eu tô sem dinheiro pra levar ela pra tomar um suco. Tô preocupado. De ela perder o interesse. Se eu demorar demais pra levar ela, devo roubar uma velha na rua? Pai, paizão, não. Você já tá errando aí duas vezes. Já tá com o pensamento errado aí da velha na rua. E se você tá sem dinheiro pra um suco, mano? Chama ela, mano. Pou pau e água, mano. Não é não, família? Pelo menos lança uma aguinha lá e pau pra toda obra, mano. Tenta ver esse esquema aí, mano. Dá audiência ao rolar. Dá sinceridade. Fala verdade. Fala, gatinha. Tô sem dinheiro, mano. Mas tem esse lado aqui. Tem esse esquema. Tem a minha presença. Tá entendendo, mano? Acho que é isso. Tem também. Tem um pouquinho mais alto dentro da velha. Vamos até. Vamos lá. We'll see you next time. Made a couple bands on my side, it's only green